Já me estás fazendo milagre do meu coração E o alabar sobre o seu lugar Se eu moro em um momento O que Deus me fez o querendo Para sempre sofrer mais Sempre foste a razão de existir E agora até para mim foi religião A luz do que eu me falava A luz do que eu me falava Que eu me falava Que eu me falava É a história de um amor Como eu me falava Que eu me falava Que eu me falava Que eu me falava E agora até para mim foi religião É muito bom. É a história de um amor, como um alemão da igual Que feliz ou compreende, com a tira de mim, com a tira de mim E me deu a música de vida, com a tira de mim, com a tira de mim E um filho da música, com a tira de mim E um filho da música, com a tira de mim E a mais na vez da minha vida, com a tira de mim E me deu a música, com a tira de mim Seu pereira, mas eu sou de uma raça